Música Você sabia que pra se fazer um comício em tempo de eleição não carece de arrudei e nem dinheiro muito não? Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em beco estreito e um bandeirado má feito cruzando dez posições um locutor tabacudo de convenceiro comprido uns alto-falante rouco que espalha o alarido microfone com a flanela ou vermelha ou amarela conforme a cor do partido uma gambiarra véia banguela no acender quatro faixas de bramante e escrita qual quer dizer dois pistôs e um taró pode até ficar melhor uma torcida pra torcer aí é subir pra riba meia dúzia de corruto quatro babão cinco puta uns oito capanga bruto e a cunhada na promessa e a pisadinha é essa três promessas por minuto anunciar a chegança do corruto ganhador pedir o V da vitória do dedo dos eleitores e mandar que os vira-lata do bojo da passeatra traga o homem no andor protegendo o monossílabo de dedada e biliscão a cavalo na cacunda chega o dono da eleição faz boca de fechiclé e nesse cué-ré-cué-cué vez por outra um foguetão com voz de vento encanado com o viva dos babão é só dizer que é mentira sua fama de ladrão falar do roubo dos homens prometer o fim da fome e tá ganha a eleição e terminada a campanha faturada a votação foda-se povo pistão foda-se caminhão promessa meta programa é só mergulhar na brama e curtir a posição sendo um caba despachudo de politiquice quente batedorzão de carteira vigaristão competente é só mandar para os otários a foto num calendário bem família e bem decente ele um diabo sério e honrado ela uma diabo influente bem vestido bem pousado até parecendo gente carregando a tiracolo sem pose e sem protocolo um diabozinho inocente o pior que essa história de 1999 foi publicada em 2001 e já tem diabozinhos daquela época na ativa a à de 1 a a O que é isso?